Ai, assada, eu vou acabar me atrasando de novo, ai, ai, tá bom, ok, só deixa eu ver se eu não me esqueci de nada, não, meus livros, a tarefa de casa, papéis, biscoitos, tá bom, acho que eu não me esqueci de nada, eu espero que, ai, eu acho que a aula aqui já começou, Oi, Jennifer, o que você está fazendo, já era pra você ter chegado, eu sei, eu sei, mas é porque eu acabei tendo um pequeno problema, quando eu tava vindo, mas, eu posso entrar, tá tudo certo, pode entrar, ufa, ainda bem, né, já vou me sentar aqui, ufa. Olá, William Games 35, bom, eu espero que pra compensar o atraso que você teve, eu espero que você tenha feito a sua tarefa de casa. Ai, eu não acredito que eu não fiz a tarefa de casa, ai, agora ferrou tudo. E aí E aí Tchau, 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 tchau. E salve, saudão, seres humanos, aqui quem fala é o William Games 35, e eu estou trazendo aqui mais um vídeo de Addons no canal, né, e hoje eu estou aqui junto com a Jennifer, né, o problema é que a Jennifer é que ela não fala nada, né, porque, por causa que ela é uma NPC, né, Mas, enfim, né, vocês viram que eu fiz esse Machinima aí no começo do vídeo, né, esse vídeo ele pegar mais 50 visualizações, eu trago mais Machinimas desse no início dos vídeos de coisas para o Minecraft, né. E tem aquela nossa brincadeira aqui, eu pergunto uma coisa no vídeo, e vocês respondem nos comentários, né, então hoje a pergunta é a seguinte, né, vocês vão ter que responder aí nos comentários, as diferenças que tem entre a minha skin e a skin da Jennifer, né. O Addons de hoje é um Addons que eu encontrei ele enquanto estava lá no site do MCPDL, que é o Addons das mochilas, né, vocês estão vendo aqui que tem um bocado de mochilas, né, eu vou pegar aqui as grandes e as pequenas, né, deixa eu ver essa daqui, aqui, essa, e eu vou pegar aqui mais dois pares, aqui, só que agora eu vou colocar ao contrário, né, daí nós temos aqui as mochilas grandes e também tem as mochilas pequenas, né, calma aí, deixa eu pegar isso também, que isso aqui também é útil no Addons, mais bom, né, enfim, tem mais, tem mais tempo, então eu vou mostrar aqui primeiro as mochilas pequenas, né, as mochilas, tá, das mochilas, você consegue colocar essas mochilas aqui no chão, né, que é muito bom, e aí deixa eu arrumar essa, e quando vocês matam elas, elas, dropam um baú, né, né, tal, e deixa eu colocar aqui a vermelha de volta, Tá, ela não tá indo no lugar que eu tô querendo que ela fique, mas enfim. Então, gente, como é que vocês faziam aqui para poder colocar essas mochilas nas suas costas? É só você vir aqui delas e vocês já estão aqui com elas nas suas costas, né? Isso também funciona com as grandes. Deixa eu pegar aqui uma amarela, né? E para vocês terem e veio que tirando ela das suas costas, vocês precisam estar aqui agachando daqui daí. Ela vai acabar saindo. Ok, gente, coloquem aqui a mochila maior. E eu acho que as mochilas maiores aqui elas são mais bonitas que as mochilas pequenas, não sei. Bom, mas a diferença não muda muita coisa, né? Veio que em relação ao espaço que cada mochila pode guardar. Tipo, aqui na pequena ela tem esse espaço aqui de 3x4 e a grande ela tem espaço de 3x5, né? Só muda ali 3 blocos, né? Mas enfim, eu acho que essa mochila não tem como craftar, né? Você tem que procurar ela aí pelo seu mundo, né? Mas uma coisa que eu sempre falo nos vídeos de Ados, né? Que é um Ados bom para fazer Machinima. Inclusive, eu acho que vai ajudar o bastante o Manu lá na série dele da vida de Ado, né? É, bom, mas enfim, lembra que eu peguei esse gancho aqui, né? Que eu chamo de chave, porque antigamente era chamado de chave. Bom, se você chegar aqui na mochila, vai aparecer aqui do mar. E isso meio que é para você pegar a mochila, né? Mas meio que é que por algum motivo eu estou conseguindo pegar a mochila de qualquer forma. Mesmo sem eu ter que desbloquear ela, né? E vocês podem guardar aqui o que quiser na mochila, né? Que você pode vir aqui, pegar, andar por aí no seu mundo. E soltar aqui a mochila e vai estar aqui, né? Só que acho que quando você morre, essa mochila não vai mais estar com você, né? Então é preciso aqui ter cuidado, né? E meio que tem mochila de todas as cores aqui do jogo, né? Deixa eu pegar aqui os corantes, né? Acho que realmente tem de todas as cores. Tem rosa, roxo, magenta, laranja, azul, vermelho, verde, amarelo. Tem bastante cores, né? E eu prefiro a vermelha, né? Porque vocês me conhecem. Calma aí. Vou colocar ela aqui atrás de mim. E ok, coloquei aqui a mochila, né? Só que meio que o tom de vermelho não é um vermelho aqui parecido com a minha skin, né? Tá, né? Mas enfim. Tá, talvez se eu que pegar azul. Calma aí, azul tá no baú. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Coloca aqui. Tá, né? É, fica bacana, né? Uma dos aqui que vai ajudar bastante você, tanto na sua série survival ou no seu survival, né? Não precisa você gravar vídeos, né? Aí se você gravar vídeos, também vai ajudar nas séries machínimas, né? Mas bom, gente, né? Esse aqui foi o vídeo, né? Explicando sobre esse Adolf das Mochilas, que é um Adolf super bom, né? E gente, te falo daqui que tem relação a Jennifer, né? Que no link da descrição tá um link para a playlist com todos os episódios das aventuras de William, né? Pra você dar uma passada lá, né? Vocês estão gostando bastante da segunda temporada, né? Mas enfim, né? E aqui no card também tá o link da playlist com todos os episódios de atualizações, Adon, né? E coisas para o Minecraft, né? Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui, né? E eu espero que vocês deixem nos comentários a pergunta que eu fiz aqui no começo do vídeo, né? Quais suas diferenças entre a minha skin e a skin da Jennifer, né? Mas enfim, já deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo aqui com todos os seus amigos, né? Eu vou ficando por aqui, vamos rumo aos 7 mil inscritos, né? Eu espero completar essa marca ainda esse ano, mas bom, né? E a gente talvez já tá entrando nas férias, né? Então eu espero poder fazer muitas coisas nessas férias aí pro canal. Mas bom, gente, né? É isso, fui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho